Salve galera, Bodão na área fazendo aquela maratona de gravações de vídeo diretamente da Nave Mãe Eu, Bodão, lhes trago a reta final aí do Turtles, não é Turtles in Time, Turtles in Time é o 4 Shredder's Revenge, Tertarugas Ninja, a Vingança de Destruidor Estamos no episódio 14 aqui, fase 14, episódio agora tá indo o vídeo, oitavo vídeo aí, seguindo o oitavo vídeo Então fica por dentro aí, arregaça esse botão de inscrever-se, metralha ele aí E torne um inscrito, venha fazer parte da nossa família Já deixa o seu like aí pra fortalecer o nosso trabalho E ativa o sininho pra receber todas as nossas notificações, mas se os sinos do YouTube não dobrarem por você Na nossa descrição temos Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord Pra você ficar por dentro de todas as coisas que nós estamos fazendo, live vídeos, etc Então, fica ligado aí que a gente tá indo pra reta final do Shredder's Revenge Então, solta a vinheta aí, bora! GALERA GALERA Na dificuldade normal Mas cara, deteia de zerar uma tarde aí Muito bom, quem quer o desafio, joga no hard, porque o jogo é teoricamente fácil Se o Turtles in Time pra você é fácil Vamos seguir na história O Master Splinter é pego aí Ah, eles chegaram na Toca do Destruidor Agora provavelmente vai ser uma sequência de tela-boss, boss-tela Ou dois bosses, né? Fase de número 15 Outworld Strangeroids Outworld Hideout Agora nós vamos enfrentar o Crank Que é o computador lá, o cérebro, né? Computador Ele é um cérebro numa máquina, né? Tô viajando aqui, já Ah, eu odeio esses bichos, mano Odeio com força, mano Caramba, mano Ele tá pulando ao invés de fazer a rasteira Não tô acertando o comando Ah, beleza Monstrão tá saindo da jaula Foi a conquista ali O problema é que agora tem uma combinação de personagens aqui Que qualquer coisa me quebra, mano Beleza Ah Ah Esses ninjas pretos são os piores, mano Vem? Gol ou nada, filho Aê Achei Sabia que tinha Beleza Nossa Que isso, mano Tá ficando cada vez mais frenético o negócio aqui Beleza Vou pôr só por aqui E mais pizza time Vai, mano Tipo, se você consegue combar muito Você pega a barra muito rápido, mano Ele dá pra ficar ptcando o bicho aqui Mano, eu tô meio que até o mano Porque tá tenso, velho Tá realmente complicado Não é difícil Mas também não é fácil, tá ligado Beleza Beleza Droga Tentei me esquivar ainda Caramba, mano Tentei me esquivar ainda Os bichos é complicado, mano Vai, dá uma pizza Pizzanada, filho Droga Eu me sinto estranho... C danno os cabos, caçan.... Que eu sou invincível! C该 é o Cranj! Eu sou invincível! Cranj! Cranj! Vá em vez em que você está! Cranj! Vá em vez em vez em vez em você! É isso. Saco. Você cai por minha dispersão. Eu tenho uma surpresa para você! Eu vou mostrar você como a verdadeira menina prática. O que é isso? O mundo é meu! O que é isso? Caralho! Gostei da música, hein mano? Difícil, hein? Mas não é impossível igual aquele destruidor do Hard lá, mano. Tá, foi mais uma vida. Você tem uma grande boxe de pizza toda no chão. Você tem que ser destruidor do Hard lá, mano. Beleza! O destruidor perdeu. Cowabanga! Agora vamos para o final. Eu acho que é o final, né? Pode ser 18 telas, não sei. O destruidor foi, e agora? Você não viu o último de mim. Que é do lado da 1. Wrath of the Lady. Tela 16. Vamos lá. Eita! Timeless Square. Timeless Square, na verdade. Timeless. Timeless Square. A gente vai lutar contra a... Estátua da Liberdade. Essa aqui é a verdade. Estátua da Liberdade. Estátua da Liberdade Scente. A gente vai comido no chino. Explica-se à ordem. Tem minuto para intervenir dentro de Bob. Tem Datapta! Acredito para sentar na fuerza. Sai, e é morreartista. Eu vou governar na porta, aí vai ter a força. Tá, dá pra zergar a maior parte dos chefes. Uuuuuh... Bora! Será que eu tenho que jogá-las ali? Olha aí, se não dá pra zergar o bagulho... Claro que dá! Cola aí, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí... Tô ocupado. O povo vai me ligar quando eu tô gravando, cara. Você é louco porque ela... Esqueci de tirar o bagulho. Beleza, Statue of Tyranny foi. E agora? Mais um boss? Tô ocupado. 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 A pessoa não se toca que eu tô culpado Mano, tudo só queimado Eu odeio ter que ficar pulando Sério mesmo Ah não Faltam dois, eu nem cheguei na metade ainda Puta, que bagulho chato, mano Só porque eu falei que era fácil Aí os caras me fazem um chefe que eu não consigo bater Porque eu tenho que bater num tempo específico Cai agora Boa, vou te falar, hein Bagulho chato, hein, mano Bom, não tá sabe de todo impossível, mas tá ficando pior Que bicho de circo, viu Olha que chefe Idiota, mano Ele drena a minha vida só por causa dessas papagaiadas dele Mais um pouco Olha lá Esse aqui é roubado, velho Você tem que destruir os ninjas Senão ele não sai do bagulho Ah, vai se foder, mano Morre, demônio Morre, demônio Impossível Eita ferro Vai ficar maior ainda Vai aparecer um bicho maior ainda Fase 3, né, amor Espero que não Eu confio em que eu tenho feito minha vida Uh 16 foi, hein Banga Será que é o final? Será que é o final? Vamos ver Ah A cidade de Nova York pode descansar mais uma vez com a Senhora Liberdade Do jeito que ela era Veram Então Não consigo traduzir Muito rápido Agora apareceu a conquista em cima Ali Não dá pra Agora que não dá pra ver mesmo Ah, não Sério Eles creditaram Tudo o que eles fizeram Aos Funky Frogs E nas tartarugas ninjas Legal, legal Olha lá O Inang da pizza Shredder has been defeated Splinter is proud of his sons And family only grows stronger Então, tipo Ele conseguiu vingar aí Aliás, ele não conseguiu a sua vingança E a família do Splinter segue grande e crescendo cada vez mais Olha lá Aquele carinha ali de máscara e bagulho Ele tá numa das temporadas Das interpretações mais legais do desenho E esse foi Mutant Ninja Turtles Ou TMNT Brothers Revenge Cara, muito legal fechar esse jogo Eu fechei numa tarde aqui Gravei cinco vídeos aqui, ó Na pauleira Mas muito legal o fechamento Muito legal mesmo Tipo assim O fechamento é simplesinho E tal Tipo, ah, tudo deu certo E a família do Splinter Continua crescendo e tal E tipo, mais tartaruga Mais tartaruga não É tartaruga April O'Neil Tipo, vários amigos ali Comendo pizza, pá E acabou Vamos ver o que tem depois dos créditos aqui É bem simples Mas, cara O jogo vale a pena Eu acho que no hard Seria mais tenso ainda Então Vamos fazer um trato aqui Esse último vídeo aqui Se você chegou aqui Compartilha pra todo mundo aí A série das tartaruga ninja Do Bodão Todos os vídeos Pode compartilhar com o amigo que gosta Tudo Se esse vídeo bombar Eu jogo em live Versão difícil, beleza? Kawabanga Tem o for playing Caramba Eu Desbloqueei o Casey Jones Cara Tem mais personagem ainda Mais personagem Que jogo fantástico Que jogo fantástico Próxima vez a gente salva aí Com a April O'Neil Em live Então Fica a tarefa de casa aí Se esse vídeo arrebentar aí 200 views aí Sei lá 50 likes A gente faz em live Difícil com a April O'Neil Muito obrigado a todos Por terem me acompanhado até aqui Se você não é nosso inscrito Já arrebenta o botão de inscrever-se Badala o sininho Pra receber todas as notificações E deixe seu joinha Pra fortalecer o nosso trabalho Se os sinos do YouTube Não dobrarem por você Meu amigo Tem a solução aqui Na nossa descrição Todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram E o servidor do Discord Pra você ficar por dentro De tudo que tá acontecendo aqui Na Bodão Gameplay Eu sou o Bodão Beijo grande pra vocês Muito obrigado E até a próxima